O papel do médico é o de realizar diagnósticos, porque com o diagnóstico correto podemos estabelecer um tratamento e consequentemente o prognóstico. Parece ser uma tarefa fácil, mas realmente é uma das mais difíceis de toda medicina. Para o nosso exercício profissional, estabelecemos uma relação médico-paciente. Temos inúmeros fatores que vão poder interferir na realização de diagnóstico. Alguns fatores são relacionados ao paciente, como hábitos, vícios, modos de vida e alimentação. Outros relacionados ao médico, como o desconhecimento técnico e a falta de habilidade. E outros relacionados à situação envolvida, como por exemplo, num acidente. Para respondermos a essas questões, podemos usar um mnemônico simples, fazermos uma anamnese, tirarmos uma história clínica adequada, realizarmos um exame físico completo, tirarmos os sinais vitais e para isso formularmos as hipóteses diagnósticas. Através delas e dos exames complementares, nós descartaríamos ou confirmaríamos situações. Os exames laboratoriais hoje são cada vez mais específicos. Os exames de imagem com resolutividade cada vez melhor, alguns até tridimensionais. Tudo isso para estabelecermos o diagnóstico. Com o diagnóstico estabelecido, será possível o tratamento. Estabelecido a necessidade de tratamento, será possível fazermos cirurgias, darmos medicamentos, procedimentos, dos mais variados possíveis.